Errei! Oba! Eu sou o Kildre Morato, e eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que ficou procrastinando algum sonho, a realização de algum sonho durante um tempo? Que nunca se sente capaz de começar algo, ou sempre parece que tá faltando alguma coisa, parece que tá faltando, sei lá, uma aprovação muito indeciso? Você conhece alguém que observa as outras pessoas evoluir muito mais rápido, e parece que você tem muito potencial e pouco resultado? Alguém que quer falar em público e não consegue? Alguém que quer ir pra internet se expressar e tem medo e não consegue? Pois é, essa pessoa aí era eu. Eu estava com 37 anos, 12 anos de casado, não tinha filho, não me sentia capaz pra ter um filho, achava que eu não seria um bom pai, também tinha inseguranças quanto à questão financeira, de assumir mais compromissos, não me sentia realizado como empreendedor, me sentia frustrado, já estava com 17 anos de empreendedor e não tinha resultado, me considerava um péssimo líder e falar em público era impossível, na internet então não existia essa possibilidade. Foi então que eu conheci a inteligência emocional e mudou tudo na minha vida. hoje eu tenho uma filha de 3 anos e meio, a minha empresa prosperou, eu me considero um excelente líder hoje e estou falando em público, fazendo palestras e ainda faço mentoria para outros empreendedores. E eu quero trazer pra vocês aqui qual foi a chave pra mim, que pra você pode ser diferente, pra mim foi resgatar a autoconfiança, foi perder o medo de errar. E como que eu aconselho né, pra quem quer, quem se identificou e quer mudar? Primeira coisa, é tomar cuidado com quem que você compartilha os seus sonhos, os seus objetivos, os seus desafios. Se você tem um problema, procura quem entende do assunto e quem já passou por essa experiência. Sabe por quê? Todo mundo não tem uma opinião pra dar? Se você conversar com quem já superou esse problema, ele vai te encorajar e te passar um caminho mais curto. Ao contrário que se você conversar com alguém que está com o mesmo problema, vai te desencorajar, vai te passar mais medo, porque a pessoa está na mesma situação do que você. Outra dica é você aprender que se você errou, oba, ali tem aprendizado. Aprende a pegar o melhor do problema, do erro, que é o aprendizado. E quando você erra, aprende, corrige, e erra novamente, aprende, corrige, você entra no ciclo do extraordinário. Daí a pouco você está fazendo algo que ninguém nunca fez. E por fim eu te falo uma coisa, você busca todo dia algo que te confirma a sua autoconfiança. Sabe por quê? Confiar em você é a chave de tudo isso, senão você nunca vai se sentir merecedor de sucesso. Então eu quero te falar uma coisa, eu confio em você. E você? Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver.